Música Ok, não me façam perguntas, beleza? Não quero perguntas, não quero perguntas, não quero... Nossa ideia, mas por que, neguinhos? Por que você está jogando esse jogo com o simulador de escola americana? Não quero perguntas, deixando bem claro, sem perguntas hoje aqui, beleza? Apenas vamos curtir o momento, tá bom? Apenas vamos viver o momento. Assim, eu não sei vocês, mas eu sempre quis estudar em uma escola lá fora, tipo sempre. Eu sempre quis estudar, mas meu sonho era estar na escola nas unidades, era o meu maior sonho. Infelizmente, né, eu nem terminei os estudos. Não, brincadeira, eu terminei os estudos, tá? Deixando bem claro. Tipo, muita gente vai pensar que eu sou um burro, mas eu não sou tão burro assim, tá? Eu terminei os estudos. Bom, é o seguinte, mano, eu estou no simulador de escola americana, exatamente. E eu quero muito saber como funciona isso aqui, mano. Porque, afinal, eu nunca fui para uma escola americana. Então, bom, vamos ver no simulador. Nada melhor do que um simulador para mostrar para a gente como que é uma escola americana, né, cara? Óbvio, os simuladores é o que fazem mais sentido. Sala de peso, o que é? Oxi, ué, cacete! Oxi! Caraca! Que? Tem como você treinar porrada, velho? Isso é real? Do a bench press, tá bom. Beleza. Mano, não, isso deve ser meme. Para, os caras têm uma academia. Tá maluco, rapaz? Tá louco? Quem tem academia na escola, mano? Nossa, o pai treina. Ele treina, ele treina. Ele treina e treina, né? Eu diria. E aí? O que aconteceu? Oxi, ficou tudo preto na tela, mano. Não, mano. Por que tá acontecendo isso? Ué, por que ficou preto na minha tela? Porém, sim, onde eu cliquei, mano? Ah, tá. É o tal do Mula, né? Tinha que clicar em Avatar. Ah, Inemajon, estudante. Bom, a minha cara, obviamente, já diz tudo. Já tá... O meu personagem já tá perfeito, eu diria, né? A roupa... Mano, essa aqui é a minha roupa antiga, do Roblox? Ah, dane-se. Não vou me esforçar muito pra fazer roupa nova, não, velho. Já no outro jogo ali, eu tentei fazer roupa lá. Não, VIP o cacete, tá louco? VIP. Eu quero ser apenas o estudante normal, né? VIP é o caramba. O que é isso aqui? Ah, que legal. Ah, eu chuto as coisas? Ah, caraca, mano. É o Marias. Caraca, mano. Eu tento sair da academia, tá ligado? Mas a academia sempre volta pra mim, cara. Não é possível, mano. Tipo... Cara, é oficial, tá ligado? A academia sempre me segue, velho. Não tem como. O jogo quer que eu seja uma aromba. Cara, o que tem como eu fazer? Ah, ó, tem... Mano, tem várias coisas que tem como eu fazer. Jogar basquete. Caraca, você não tá fazendo o jeito certo, né? Você tá jogando basquete de trás da cesta. Acho que tá me errado isso. Tipo, muito me errado. Tem que ser diferente com a cesta, né? Me errado o cacete, ela acertou. Me errado nada, ela tá acertando dali, velho. Como que ela tá acertando a cesta dali? Faz nem... Ah, tá, eu entendi por que ela tá dali. Calma, eu vou tentar também. Nossa, que easy. Meu Deus! É um life hack. Olha lá. É, é um life hack, né? A menina, eu imagino que ela é uma gênia. E eu não tinha compreendido ainda como ela é esperta. Beleza. Nice, mais moedas pro pai. Auditório, piscina. Será que tem como fazer umas coisas aqui na piscina também? Ué, o que é isso aqui? Tem como me esconder aqui dentro? Não, tem não. Ah, velho, né? Cara, tem coisa até de... Mano, tem bagulho até de piscina, velho. Caraca! E a menina... Eu vou seguir ela, mano. Ela parece ser, tipo, muito esperta, mano. Beleza, eu tenho que nadar do outro lado ali, né? É, é. Nada do outro lado, nada. Tem que ir e voltar. Eu não devo morrer afogado, né? Porque, bom, eu tô aqui mal de... Mola a paz. Não, não devo morrer afogado, não. Eu vou ficar indo e voltando. É isso. Aí, passamos. É isso. É sobre isso. Cadê? Eu vou seguir ela, mano. Cadê? Será que eu vou parecer muito estranho perseguindo uma menina numa escola? Bom, sim, né? Falando bem a real, né? Talvez eu pareça bem estranho. Tem como eu pegar as minhas prontas das coisas? Caraca, mano. Olha! Caraca! Oh, onde ela tá? Calma aí, ela tá aqui agora. O esquema é seguir ela, velho. O negócio é sempre seguir ela, porque ela sabe tudo o que ela tá fazendo. Ela sabe de tudo. Eu não sei, eu não sei de quase nada. Calma aí. É só ficar correndo pra lado do ponto? É só ficar correndo pra lado do ponto. Nossa, que fácil. E aí, onde nós vamos agora, Mestra? Mestra Lua. Que merda é essa? Ela tá se trocando. Pô, Lua. Se trocar, não dá XP, Lua. Se trocar, não dá dinheiro. Aliás, pra que se usa o dinheiro nesse jogo aqui? Até agora eu não entendi, velho. Tipo, bom, eu tô fora da escola já. Vou mandar bem a real. E tipo, nossa, é o mundo todo aqui fora. Sala de estudo. Tipo, tem como estudar mesmo, será? Tá, aqui não, né? Normalmente aqui não tem como estudar, não. Sala de estudo 2. Tá, também aqui não tem como. Sala de estudo 3. Também não tem como. Caraca, mano. Sala de estudo 4. Pra que tanta sala de estudo? Você não dá pra estudar, cara? Qual é o sentido? Banheiro. Será que é uma missão pra usar o banheiro também? Bom, quem sabe, né? Aprender, sei lá. Não tem nada. Tem duas portas do banheiro. Caraca, mano. Sala de peso. Eu acho que hoje tem as missão, fica uns bagulhinhos na tela. Tipo, uns check aqui, ó. Vamos ver, ó. Aqui tem missão? Não. Eu acho que hoje tem missão, fica uns bagulhinhos, tá ligado? Tipo, uns checkzinhos. Ó, front office. Nossa, tem muita. Mano, aqui é muito grande, velho. Caraca, é tipo, enfermaria. Que merda é essa aqui? Dodge Dust. Caraca, tem muita coisa, mano. Tem alguém aqui? Eu acho que não deve ter nada pra fazer aqui. Tipo, por aqui, eu acho. É, o bagulho pra lá eu já fiz, né? Que era academia. Eu acho que já fiz tudo por aqui, já. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Daer de cima. Nossa, daer de cima tem muita coisa, mano. Teasel. O quê? O que é isso? Cara, será que os caras tem aula disso mesmo aqui nos Estados Unidos? Não é possível, não, velho. Get a block of food, tá? Pega, dá uma madeira aí, vai. Dá um pedaço de pau aí pra mim fazer os bagulhos. Valeu. Cadê? Pronto, vai lá. Tem como fazer mais coisas? Calma aí. Porque eu vi que tinha, tipo, eu fiz um bagulho ali. Será que eu vou fazer mais coisas? Calma aí, vou pegar vários blocos de madeira. Deixa eu ver. Ninja Star. Tem como eu tacar também a estrela ninja? Tem como eu tacar esse cara, a estrela ninja? Parece que é errado, né? Mas dá isso. Tom, não tem como não. Droga. Pensei que tinha como. Pô, como é? Como é que é possível uma escola sem PVP-1, velho? Zoado isso. Uma escola sem PVP-1. Mano, eu fiz um foguete de madeira. Caraca. Olha que foda. Nossa, ele vai estourar, estourar tudo aqui, quer ver? Vamos ver. Não é nada. Um foguete de bosta também. Um foguete de madeira. Nem deve ter possível fazer essa coisa. Paz pra gringos talvez seja possível, né? Ou não. Ninguém se sabe. Porque senão algum brasileiro já teria feito também. Ou algum brasileiro já fez, eu nem sei. Porque afinal não sei de muita coisa. Tá. 25 vezes. Beleza. Bem impecil esse aqui, né? Bem idiota esse aqui, né? E aí, mano? Suave? Tá curtindo a escola? Tá gostando da escola, mano? É. Apenas trago conteúdo de qualidade pra quem me segue no Roblox também. Consegue ver tudo isso, né? Em primeira mão. Ô, caraca. Aula de cozinha, mano. O quê? Ah, mano. Uma pizza de abacaxi, brother. É sério, mano? Pô, que bagulho de mau gosto. Ué, cadê o abacaxi? Ah, tá. Entendeu. Tem como eu ficar colocando coisa... Ah, eu tô comendo a fruta. Não, pera. Eu tô comendo a pizza. Nossa. Ah, essa aqui vem a sua massa. Beleza. Eu fiz uma pizza de massa. GG. Tem como fazer mais coisa, mano. Ó. Pega o ingrediente. Feijão de tom, beleza. Calma aí. Tá com feijão aqui. Quero fazer espaguete com feijão. Olha isso. Caraca, que da hora, mano. Caraca, que legal. Não, tem como fazer o quê? Melancia. Melancia eu posso colocar aqui pra bater? Não, eu só posso comer ela, né? Eu como feijão. Caraca, eu abro a lata e como feijão. Tipo, muito dane-se, tá ligado? Caraca, tipo, muito, muito dane-se mesmo, na moral. Dane-se pra cacete. Eu abro a lata e como feijão, mano. Pera aí, ele falou pra pegar o ingrediente... Ah, o ingrediente aqui, ó. Fazer um suquinho de laranja aqui, né? Vai lá. Calma aí. Vou fazer um suco de tudo que eu tenho que é possível. Laranja com morango e... Oxe, tá batendo já por quê? Não, não era pra fazer já, mano. Quem disse... Calma aí, tem que segurar a lata. Quem disse que era pra fazer, mano? Jogo incompetente, velho. Queria misturar todas as frutas e fazer um mega sucão. É isso que eu queria. Fazer uma mega vitamina, eu diria, né? Vamos ver aqui se a gente acha mais alguma coisa. Ó, tem um bagulho ali, ó. Que que dele dance? Mano, aula de dança, velho. Não é possível que eu tenha tudo isso numa escola americana, velho. Ô, eu já fui pra... Eu já fui pra... Mano, eu já fiz muita coisa. Mano, eu fui pra academia. Depois de ir pra academia, eu fiz o bagulho de piscina até acredito. Mas agora, pô, mano, aula de dança, mano. Não faz nenhum sentido, velho. Calma aí. Vai lá. Beleza. A, A, S, D, A, F, 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 A, D, F, A, F, D, A, F, D, A, A, F, A. Chega. Dancei muito já. Não sou muito da dança, né? Oxi. Que que é isso aqui? Oxi. Por que mandou dançar de novo? Por que mandou dançar de novo? Qual é a do jogo? Já dancei já, pô. Não, para a navegação aí, tá maluco? Já dancei já. É, já dancei já, tá louco? Caraca, o foda que esse bagulho demora muito tempo pra voltar, mas eu acho que até vocês veram. Aula de Ciências. Isso é da hora. Isso aí pode ser que seja legal. Vamos ver aqui. Gravity, o quê? Tem que pegar alguma coisa, né? Mix a Gravity Potion. Cara, que merda é isso aqui, velho? Tá, beleza. Ah, tá, entendeu? A Gravity Potion é totalmente de um jeito diferente do que eu tava fazendo. Explodir. Legal. Entendeu? Isso é da hora. Tipo, se você erra, tu explode. Que foda. Calma aí. O foda é que tem tempo pra fazer, então a gente não pode ficar testando muito. Eu vou testar depois. Ah, tá. Calma aí. Calma. Ah, esse aqui é o mais dificinho que eu vi até agora. É, é o mais dificinho que eu vi até agora, mano. Se você não lê ali e seu bebê, acontece o quê? Ah, meu pulo aumenta. Caraca, meu pulo... Calma aí, eu consigo te pulo. Caraca, meu pulo fica muito alto, mano. Caraca, o tanto que eu tô pulando alto. Nossa, que da hora. Beleza, isso foi muito foda. Tá, deixa eu subir outro lugar ali. Elevador. Caraca, elevador numa escola, brother. Isso é muito surreal. Sério. Matemática. O quê? Tem uma ideia de matemática? Ah, 7 e 4 pares, tá. O quê? Tá bom. Tá, esses dois aqui, ó. Pronto. Acertei um, beleza. Ué, tem que ser outros ainda? Beleza, acertei mais. Tava na força da sorte. Aqui, aqui. Boa, já foi. Opa, acho que esse aqui tá aqui, né? Não, tá aqui. Beleza. Beleza, aqui. Nice. Tem que acertar todos. Não é difícil. Pronto. Aí, pronto. Tranquilo, não é difícil, não. O quê que é isso aqui? Uma calculadora, o ativo? Caraca, que da hora. Ah, que suave. Caraca, que da hora. Mano, esse jogo legalzinho, mano. Caraca, será que tem mais coisa pra gente fazer, mano? Caraca, eu adorei isso aqui, velho. Tipo, é vários bagulhinhos que tu faz dentro de um bagulhinho. É, deu pra entender o que eu ia dizer, né? Eu espero. É várias coisinhas que tu faz dentro do jogo, tá ligado? Bom, deve ter mais coisa pra fazer, porque tem casa, tem... Que merda isso aqui? É trabalho de escola? Ah, não, não, não. É Daily Quest. Legal. Mano, tem praia, tem coisa pra cacete. Acho que ninguém fica na escola pra mandar real, né, velho? Tipo, os caras devem cagar pra escola total. Os caras, mano, caguei pra escola. Eu vou sair pra fazer qualquer outra coisa no jogo. Só eu que tô, tipo, muito olhando a escola, porque eu quero ver tudo aqui na escola. Porque tem coisa pra cacete, mano. Eu não acredito que isso aqui seria, tipo, o real, tá ligado? Não é preciso isso aqui ser inspirado na escola real, mano. Porque tem muita coisa, mano. Isso não é normal, tá ligado? Tem coisa pra cacete, mano. Cara, eu só estudava um básico. O que é isso aqui? Olha o terraço, o helicóptero. Vai pra merda. Isso aqui é a escola de rico, então. Isso é oficial. Isso aqui é a escola de rico. Se a tua escola tem tudo isso, parabéns. Você é um rico. Eu não sei se você sabe disso, mas, bom, parabéns. Estou te avisando. Você é rico. Porque isso aqui, uma escola que é de porto, amigo. Eu ia mais doa muito, pai. Quem vai de avião pra escola? Eu ia no máximo, tipo, de pulzão pra escola. Isso quando eu tava no lucro. Muitas vezes quando eu estudava eu ia a pé. Toda vez. Eu ia a pé. Eu ia a pé. Acordava cedo. Acordava mais cedo ainda pra chegar mais cedo. Mano, quem tem um carro na escola? Acho que foi o que o maluco fez. Isso aí eu voando ali. Bikes, é, mais, toys. Caraca, eu posso chamar o pessoal pra jogar? 600 de dinão? Tá louco? 600 de dinheiro pra jogar um ping pong? Tá maluco. Como compra uma bicicleta? 200 aí, ó. Patins. 50. Mas, pô, 50 gemas. Uma moto. 200. Cara, skate. Precisa de uma bicicleta ou prancha nova? Posso te arranjar um. Ah, tá. Carro é de graça. Carro que tem carro de Robux, mano. Não, sai fora. Vai pra merda. Cara, um carro de graça. Isso é muito tentador. Mas eu quero uma bike. Eu sou um caro honesto. Me dá uma bike. Será que eu vou ter essa bike pra sempre? Tipo, quando eu clico aqui? Ah, ela é minha pra sempre. Ah, tá. Posso pegar de novo. Ou o cara comprou um bagulho ali. Tem que eu vou pular? Nossa, tem que eu vou pular. Tem que eu vou chamar no grau? Tem que eu vou chamar no grau? Não. Ah, esse aqui é tipo quase o grau, né? Ó, tem roupa. Que merda isso ali, velho. Tá bom que eu tô com uma bike. Eu posso entrar em qualquer lugar com a bike, mano. Deixa eu ver. É uma bike? Dá pra entrar em qualquer canto. Eu posso ir pra escola com a bike. Aqui é bagulho de escola. Escola não quis dizer. Eita, pô. Nada de estranho aconteceu por aqui, galera. Nada de esquisito. Beleza? Nada de estranho aconteceu. Viberum. Que é tipo uma balada, é isso? Calma aí. Eu sei dar minha bike rapidão, velho. Calma aí. Caraca! E tem como eu colocar a música que eu quiser? Tipo, a pior é que eu não sei colocar a música no Roblox, eu não colocaria. DJ atual, ninguém. Que que é isso aqui? Ah, eu queria... Mano, eu quero muito virar o DJ, velho. Luz verde, luz azul. Mano, eu quero muito virar o DJ. Foi mal. Eu quero muito o seu DJ. Você tem que ser DJ na época da escola, né? Oxi, como é que faz aqui? Ah! Para essa música. Como faz que eu me adicionar um som? Ah, tá. É os sons do jogo. Eita, pô. Cliquei em avatar. É os sons do jogo, mano. Não, que zoado. Eu quero mais sons, velho. Não, sai daqui. Vai pra merda, sai daí. Tá feio. Calma aí, vamos ver. Vai lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Posso mudar as cores, não? Ah, tá. As cores dessas bochinhas aqui, ó. Ah! Tem como eu adicionar o próprio som aqui, mano. Será? Deixa eu ver se eu procurar alguma coisa aqui. Aparece? Deixa eu ver. É... Sei lá. Em esse pose. Não. Pose do rodo. Também não. Legal. É, então não é tão fácil quanto eu pensei que seria, né? Bom, vamos lá, galera. A balada é legal, mas não é tão legal assim. Não posso adicionar o pose do rodo pra tocar, qual é a graça? Oh, tem como eu jogar boliche. Eita, mano. Tá, não é bem de jeito que eu pensei que tava pra jogar. Reseta o espino aí. Pega a bola. Marcha. Tá, eu talvez eu seja um pouco ruim. Pega a bola de novo. Ih, vai, moleque. Dane-se. Derrubar em tudo. Feba nóis! É isso, conseguimos. Olha aí, na balada ainda. Então toma. Tem como beber, pera aí. Eu sou adolescente, supostamente. Ah, tá, é suco. É, então eu pensei, mano, se eu tô na escola, eu não sou uma pessoa, tipo, adulta, tá ligado? Cabine do DJ. Ah, tá. Eu entrei pulando, entendeu? Tinha um jeito de entrar normal. Isso aqui faz... Ah, isso aqui. Ah, caraca, que da hora. Nossa, muito foda. Eu queria... Mano, se tivesse... Olha lá os caras dançando. Muito bom, velho. Cara, assim, tipo... Eu quero explorar mais com esse jogo aqui. Esse jogo tem muita coisa, mano. Esse aqui é, tipo, o Mipo sentiu que deu certo, tá ligado? O jogo, ele é muito bom, mano. Tipo, é mó da hora. Epa, galera, quem quebrou aquilo ali? Eu não vi, mano. Maldito ser humano que não sabe dirigir por aí, né, velho? Nossa, por que tem muita gente aqui? Ah, isso aqui é a escola secundária. Não, pera aí. Isso aqui é de onde eu vim, não é? É, isso aqui é de onde eu vim, pô. É, eu vim daqui, né? Palma aí. É, eu vim daqui porque eu atravessei ali, comprei uns bagulhos e tem mais escola. Então, é isso? Tipo, eu vim da escola secundária. Tem mais escola? Ah, tem as casinhas, ó. Banana Boulevard. As casinhas. Caraca, tem muita coisa, Zé. Tem muita coisa nesse jogo, mano. Tipo, coisa pra cacete, mano. Skate Park, pista de corrida. Comprar, tipo, bagulho pra casa. Mano, o jogo é muito grande, velho. Ó, tem uma caixa de hambúrguer. Tem, mano, o jogo é muito grande, velho. Laranja gigante. Tá vendo? Olha como o jogo é gigantesco. Dxt60S, mano, tem propaganda de carro do jogo. Caraca. Mano, é literalmente, tipo, uma vida de estud... Né? Estudante é um cacete. Isso aqui é uma vida no Roblox, velho. Estudante. Estudante é só pra trazer o desgraçado pra ele jogar. Porque, pra ser bem sincero, o bagulho tem balada, tem carro. Você pode ter sua casa, pode ter carro, tá ligado? Você é um estudante adolescente, tipo, completo, velho. Olha lá. Mas, quando você tem um estudante adolescente completo, que é uma Ferrari? Editar veículo. Nossa, tem como ser tunar o carro. Você tá de meme com a minha cara, velho. Tá muito zoando com a minha cara. Tem como ser tunar o carro aqui, mano. Que que é isso aqui? Ó, o maluco com o carro ali. E quebrou, e quebrou o negócio ali. Vocês viram, né? Quebrou ali. Calma, mas será que eu consigo quebrar isso aí com uma bike? Nada pra se olhar por aqui, galera. Mais um dia normal. É, post de gasolina, né? Que eu queria ver. Então, post de gasolina. Vamos ver se serve pra alguma coisa. Realmente, você tem que colocar gasolina no jogo, será? Não. Tem? Meu Deus, cara. Isso aqui é mais real que a vida real, mano. Que merda é essa, cara? E aí, de boa, mano? O bom que eu tô andando, o cara tá vindo pro skate junto comigo em todo momento. Cara, que merda é essa, cara? O jogo é mais real que a vida real, velho. Pô. Calma aí, pronto. Caraca, mano. Pô, vocês se fazem que eu faço mais coisas de jogo aqui que eu faço a vida real. Já fui estudar, comprei uma bike, fui pra balada, joguei boliche. Fui no posto de gasolina, só faltou comprar um carro. Que eu fui no posto de casa no seu carro. Agora eu vou pra pra praia. Olha lá. Cara, o jogo tem muito mais coisa que a vida real me proporciona. Eu vou começar a jogar mais esse jogo do que viver. Não, brincadeira. Caraca, é muito brincadeira. Deixando bem claro. Caraca, mano. O jogo é tipo... O jogo tem muita coisa pra se fazer, mano. Mentira que como você joga rola aí, velho. Mentira, mentira. Para. Mentira, mano. Mentira. É real isso? Mano, não é possível, velho. Que merda é essa? Ah, é os diamantes. Caraca, você tá muito de medo. Toalha? Mentira. Mentira. Para. Deixa eu ver. Mentira? Que isso? Mentira? Caraca, mano. Cara, não é possível. Deve ter que uma campata nesse jogo. Barraca aqui. Cadê minha bike? Tá ali. Deve ter que uma campata nesse jogo. O jogo tem tudo, mano. O que que o jogo não tem? Opa. Calma aí. Eu tava dando um grau aqui, galera. Tava dando um grau. Eu não resisto, mano. Ao invés de uma bicicleta, eu já quero sair empinando ela, dando grau. Porque, afinal, eu sou um cara especialista em bicicletas. Cadê? Fala. Toma. Subi no grau, hein. Vamos, só ver aí, corno. Aí, foi. Vamos ver aqui. Mano, cara, o jogo tem... É oficial. O jogo tem coisa pra cacete, mano. Esse aqui é o jogo... Mano, esse aqui é o maior jogo de roblox que eu joguei na minha vida. Tipo, o jogo que mais tem coisa que eu joguei na minha vida. Mano, o cara é um carteiro, velho. Por quê? Ó, vou rampar. Deve ser. Mano, é real. O oficial, ele é um carteiro. O que tem pra cá, mano? Pra cá tem um baile de um túnel. Será que aqui deve ser o túnel pra ir pra outras casas? Porque tem casa pra caramba, né? Tipo, muita casa. Eu quero ver minha casa. Minha casa vai ser tipo uma migalha, é certeza. Eu devo morar no meio do barraco. Eu devo morar no meio do barraco. Eu não moro no meio do barranco, pela verdade. Eu devo morar no lugar mais... O que que é isso aqui? Floresta! Cara, tem tia o alvo no jogo. Tem uma floresta. Tem como você acampar no jogo. É aqui onde eu vou morar. Calma aí, tem como brincar e tirar o alvo mesmo? Deixa eu ver. Mentira, tem como mesmo. De onde eu vou tirar o arco aqui que eu não achei? Calma aí. Pronto. É, o pai é bom, né? 10 pontos. Mais 10 pontos pro pai. Vou acertar todos de 10. Vocês vão ver. Mais 10 pontos pro pai. Cara é bom. Cara é bom. Cara é bom. Mais 10 pontos pro pai. Muito easy, muito, muito easy. Cara eu vou tentar bater esse 100. Mais 10 pontos pro pai. Caraca é muito fácil mano. Beleza. Falta só 3. Eita pô, calma aí. Esse aqui tá meio rápido. Não! Meu irmão. Tá, não é tão fácil quanto parece. Errei de novo. Cara fui bem, vai. Comecei bem, terminei meio mal. Terminei meio mal. Mas fui bem, olha lá. 90 pontos. Quase, quase. 90 pontos. Por pouco, por pouco. Calma aí. Vaza. Tem como pular. Que? Tem como pular também no bagulho pra ter que acertar a flecha de um jeito diferente. Tá, deixa eu ver o que tem mais pra cá. Cara, tem como acampar mesmo, será? Tipo, dormir no acampamento? Você tá zoando com a minha cara. Não, mano. Eu teria que trazer colchão, eu acho. Minha bike vai... Não, eu não vou jogar minha bike na água. Esquece. Vou jogar minha bike na água. Minha bike vai estragar, certeza. Foi mó o trampo comprar essa bike. Tive que fazer várias aulas. Nem ferrando. Mas deve ter como pescar, né? Deixa eu ver. Aqui tá com uma cara de pesca, mano. Não sei porquê. Tentei que comprar uma cara de pesca. Muito provável. Tem como nadar? Tipo, pular aqui, nada e dane-se. Ah, tem como? Não tô nada aqui, dane-se, tá ligado? Tipo, muito dane-se. Tá, deixa eu entrar na minha bike de novo. De rolezinho pela city. Como é a bike? E os meus parças? Vamos lá, vamos lá. Ei, ei, ei. Fazendo aqui também um marshmallow frito. Pra nós, como é que é? Acende aí. É, fica. Um marshmallow frita ele. Frita o marshmallow e come. Frita, frita o marshmallow e dá uma comida no marshmallow. Frita. Ele vai fritando mesmo, é isso? Não, para, tá de meme. Calma aí, deixa eu ver. Quando eu coloco ele no espeto, ele é a mesma coisa. Quando eu tiro, deixa eu ver. Ah, não, é a mesma coisa. É só a encenação, é só a encenação. É, jogo, né? Se você não me enganou. Foi mal. Se eu cair aqui, eu pego fogo. Ah, o fogo é meramente lustrativo. Lu... Lu... Lustra... Lustrativo. Isso. Pronto. Beleza, consegui falar. Cara, esse jogo tem muita coisa. Sério, mano. Tem robloxiana 800... Mano, tem literalmente muita coisa, velho. Esse jogo é oficial. Tem muita coisa esse jogo. Eu quero ver minha casa agora, mano. Dá bem real, deixa eu ver. Ô, louco, cara, me atropelou, mano. Caraca, tem como eu fazer uma festa em casa? Que da hora, mano. Cara, o que que a vida é real perto disso? Eu posso fazer uma festa? Caraca, que da hora. Que da hora. Sério, por que ela é fashionista? Mano, que da hora. Que da hora. Mano, eu vou descobrir mais coisas nesse jogo. Vai ter toda certeza do mundo. Vai ter toda certeza total do mundo. Toda certeza total, total da certeza total, velho. Certeza total, totalzíssima. Caraca, eu tenho literalmente muita coisa. Ele é gigantesco, cara. Meu Deus, mano. Eu tenho que dar uma festa aqui algum dia ainda. Chamar meus amigos tudo e fazer uma festa nesse jogo. Seria muito foda. Eu tenho que dar uma festa aqui.